A Polícia Militar apresentou aqui na Depau de Xinguara o Gustavo Bispo Passos. Ele está sendo acusado de estar cometendo assaltos aqui pela cidade. Gustavo, quantos assaltos você cometeu aqui em Xinguara somente na manhã deste domingo? Rapaz, eu cheguei aqui ontem, cheguei aqui ontem, eu peguei uma bicicleta e hoje eu fui roubar. Não tenho que inventar de roubar. A gente procura emprego, não encontra emprego não. E depois que a gente passa por um negócio de cadeia, ninguém quer arrumar emprego para ninguém não. Agora, de acordo com informações, você é foragido lá do Crama, é isso? É verdade, foragido. Você tinha passagem por quais os crimes? 5, 5. O que mais? Eu estou sabendo que não é só uma, você já tem várias passagens. Por que foi que você foi preso as outras vezes? 5, 5, 5, 7, um tráfico. Só isso mesmo. Como foi para você fugir lá da cadeia de Marabá? Pulei o muro só. Simplesmente pulou o muro, simples assim? É, não é fácil. Você tinha que puxar há quantos anos? Menos 4, por aí. Passou quanto tempo lá antes de fugir? 2 meses. Passou 2 meses de 4 anos que você teria que cumprir, pulou o muro, está com quantos dias na rua? Uns 15 dias. Com 15 dias, tem conhecido, tem algum parente aqui em Xinguara? Não, senhor. Parente nenhum, só Deus mesmo. Estava morando onde? Na rua mesmo, não tem como morar aqui. Ninguém mora para o momento e eu, ninguém mora para ninguém, não. Aí, ó, está sendo apresentado aqui na Depol, vamos começar com o soldado Hélito. O soldado tem mais passagem na cadeia do que na casa dele, né? Chegou aqui na cidade, estava cometendo roubo, estava cometendo assaltos com uma faca. Onde foi que vocês encontraram o elemento? Positivo, Tiago. Hoje de manhã, nós tivemos uma ligação lá no quartel informando uma senhora grávida, informou que ela estava dentro da casa dela fazendo o almoço, quando viu um rapaz entrou pela janela do quarto. Quer dizer que ele estava invadindo as residências para tomar de assalto? Justamente, ele não podia ver uma casa aberta que ele estava entrando, fazendo limpa na casa. Só que antes de ele entrar na casa dessa senhora que estava grávida, ele entrou também em uma casa lá na Tapajós, próximo da Casa das Bananas, e levou de lá também dois celulares. E foi mais cedo. E o dono desses dois celulares, a moça e os irmãos dela, como ele estava de bicicleta, fizeram uma busca por aí. E logo em seguida que ele roubou esses dois celulares nessa casa, ele foi na casa da grávida. E depois da casa da grávida, ele veio para cá para o centro. E como o pessoal do primeiro assalto estava atrás dele, encontrou ele, ele viu que era o pessoal também, e saiu desembestado em cima da bicicleta. E furou o pneu. Com isso, ele pulou várias casas ali na rua Borba Gato, esquina Calduque de Caxias. E o fiscal de dia fez, todas as guarnições deslocamos até o local, fizemos o cerco, conseguiu pular alguns quintais, mas foi encontrado. Quer dizer que algumas vítimas já estavam saindo em perseguição dele. A sorte que quem encontrou foi a polícia, né? Que se fosse a população, eles não estariam assim, tão bonitinho, né? Positivo, positivo. A população ainda queria lixar o mesmo, mas a gente preza pela integridade. Por mais que ele cometeu alguns crimes, a gente preza pela integridade do acusado. Agora, soldado, tem uma vítima dele que foi parar no hospital. Qual foi a situação dele? Ele chegou a agredir a gestante? Como é que foi? Justamente, quando a gente deslocou até a Quedepal, a gente foi fazendo as perguntas para ele, como ele já informou. Ele tem várias passagens, é fugitivo do crama, resumindo que ele falou um 55 e um 57, que é furto e roubo e tráfico. Tudo isso ele já teve passagem. A grávida, ele me informou que ele não empurrou. Como a grávida viu ele, a grávida correu atrás dele e ela caiu. Na versão dele, agora vamos escutar a versão dela para ver se foi isso que aconteceu. Pensava que ia se dar bem aqui dentro do município. Vai ter que voltar lá para o casarão, né? Justamente. Ele fez um furto desde ontem. Em frente, se não me engano, o Fartorão Felipe. Tem as filmagens lá dele furtando. Olhando, ele chega no local, olha para um lado e para o outro, vê que não tem ninguém prestando atenção no que ele está fazendo. Ele montou na bicicleta e saiu na bicicleta. Só que lá tem a filmagem, nós vimos que era ele agora. Agora, como ele estava falando agora há pouco, até as roupas que ele está usando foram furtadas, né? Justamente. Segundo ele, como ele é fugitivo, ninguém dá emprego para ele, ninguém dá almoço e ninguém dá roupa. Ele falou que ele tem que roubar para ele poder sobreviver. Mas só que aqui em Xinguara, como eu falei para ele, a gente percebe que ele é de fora porque todo mundo conhece todo mundo e rapidinho a polícia é acionada, a gente faz o cerco, faz o nosso serviço e a presença aqui na depo para as providências cabíveis. Tá certo. Tá aí, ó. Esse aqui é o Gustavo Bispo, Passos, de 25 anos de idade, né? Queria um local para comer e para se vestir, vai voltar para o Cadeião. É foragido lá do Crama, veio para a Xinguara, estava cometendo assaltos e mais uma vez, para ele, a casa caiu. E aí, Vamos lá.